Está bem mais barato. É só dar uma voltinha pela Seasa para perceber. A couve-flor, por exemplo, a dúzia está custando 60 reais. Um produto que já chegou a valer 100 reais este ano. Não está nada mal. E olha que conversando dá até para fazer mais barato. É o que tenta o seu Aguimar, dono de restaurante. A couve-flor mesmo subiu muito, né? O seu comprou por quanto? Comprava por 40, hoje estão querendo 60. Aí como é que faz o senhor que trabalha em restaurante? Ah, tem que ir trocando, né? Por uma mercadoria mais barata. A experiência do valeriano, vendedor, há mais de 10 anos na Seasa, diz. É melhor negociar. No começo do ano era a média de 100 reais, até 120 nós vendeu aí. Agora está variando de 40 a 60 reais a dúzia. Não perder o cliente nem a mercadoria. O Valtair, às 9 horas da manhã, já tinha vendido tudo o que trouxe. 110 caixas de chuchu e 58 de quiabo. Mas a venda não é sinônimo de bons negócios. A gente trabalha, diz o outro, tirando o bolso para trabalhar. E a gente espera, sim, que seja mais proveniente as férias. Os números também mostram essa queda no preço das hortaliças. Dados do último boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigrangeiro, feito pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, mostram que as cotações das hortaliças e frutas sinalizam boas notícias para os consumidores. A batata doce é uma das poucas que mantém o preço. A caixa sai por R$ 40,00. Mas olha a variação dos outros. A caixa de chuchu, que já chegou a R$ 150,00, hoje sai por R$ 40,00. Mesmo o valor que está saindo a caixa do tomate saladete, que um dia já chegou a R$ 180,00. Hoje está a mais ou menos de R$ 40,00 a R$ 50,00, né? É um preço ruim para vocês? É muito ruim, né? Pelos preços aí não dá para tirar despesas. A queda nos preços é um reflexo principalmente no aumento da oferta dos produtos, já que o tempo mais frio e sem chuva é ideal para a produção de várias hortaliças. Mas não é só isso. Na verdade, o mês de julho só é bom mesmo para quem compra. Por ser férias, a movimentação aqui na Seasa tem mais de vendedores, que sofrem para vender as mercadorias. Os preços estão lá embaixo. Essa caixa de pimentão, por exemplo, já chegou a custar R$ 70,00. Hoje está por R$ 25,00. O valor lá embaixo fica difícil para cobrir os custos. Tem que fazer promoção e vender, né? Tem que correr atrás. Não pode deixar perder, não. Porque é perecido, perde rápido.